Já estamos de volta e com um super recado pra você. Ano novo, vida nova e casa nova combina com lua nova. Quer uma oferta impedível para comprar agora o seu apartamento? Então veja. Ano novo, vida nova e casa nova combina com lua nova. Quer uma oferta impedível? Compre agora seu apartamento de dois quartos, sendo uma suíte, torres com elevador, no FateLive. Tem área de lazer completa e fica no habitacional Turu, pertinho de tudo. Aproveite essa condição especial e saia já do aluguel. Realize o seu sonho da casa própria. Venha logo para o FateLive. O imóvel dos seus sonhos está aqui. Lua Nova, confiança se constrói. Tá aí, ofertas imperdíveis da lua nova pra você aí que tá enrolando, né? Tá enrolando filha alheia, né, Juninho Guará? Aproveita aí, pede logo a Ana Paula em casamento, aproveita a oferta da lua nova, tira logo aí o teu apartamento. Começa 2019 de apartamento novo e larga de estar enrolando. Pede logo a mulher em casamento. E a área do centro de São Luís ficou sem o fornecimento de água desde agora há pouco, por volta de meio-dia, e só vai voltar, só deve retornar às 6 horas da tarde. A medida tomada pela CAEMA faz parte do cronograma de ações e serviços de adequações que estão ligados à obra de revitalização da Rua Grande. A lista completa com os bairros que estão sem água, você encontra no Portal Guará. Por falar nisso, vamos conferir agora o que que está aí em destaque, que você pode ver no nosso Portal Guará. Índios Tremembé protestam em defesa de território. Centro de São Luís fica sem fornecimento de água nesta sexta-feira. E técnico Lisca diz que fez favor a jogadores... O quê? Ei, Sampaio do Ceará? Olha, eu não queria nem comentar, porque o meu coração é rubro-negro, não posso comentar. Bom, então esses e outros destaques, inclusive as matérias que você acompanhou aqui no nosso programa, acompanha desde agora, você pode ir lá, acessar portalguará.com e ficar por dentro de tudo. Bom, e o Grupo Mateus convidou a imprensa para apresentar um balanço das atividades de 2018 e também falar sobre outros assuntos relacionados ao trabalho realizado pela rede de supermercados nos últimos anos. Uma grande coletiva de imprensa para apresentar temas relacionados ao crescimento do Grupo Mateus, créditos tributários, balanço das atividades de 2018 e o plano de expansão. Baseados nestes temas, o próprio presidente fez toda a explanação de pontos importantes de 32 anos de história no mercado empresarial. Segundo o presidente do grupo, são 97 lojas com mais de 224 mil colaboradores, onde o forte empresarial é o setor logístico. Segundo pesquisas, no setor varejista, a empresa vem ocupando a quinta colocação no ranking nacional, registrando um faturamento do ano de 2017 de 7 bilhões de reais. E o São Mateus explanou também sobre os incentivos fiscais ofertados pelo governo como política de fomento à expansão do setor e à geração de emprego. Nós nos credenciamos neste cara aqui. E vocês vão ver, aqui tem zero credenciado, certo? Aqui tem 105 credenciados. Nós estamos aqui. Quem mais tem o benefício? Marcial, até maio de 2018, ele tinha o mesmo benefício que nós temos. O posicionamento do grupo ficou claro que uma das metas é acreditar nas pessoas e valorizar, por exemplo, os concorrentes. Foi explicado a criação da rede Camino Supermercados, que vem com o objetivo de abastecer pequenos vendedores, pequenos comerciantes, ofertando logística, projetos a custo zero com o intuito de abastecer estes centros distribuídos no interior do Maranhão. Com isso, gera-se emprego também nas cidades pequenas, afastando a ideia formada de monopólio no negócio. Em varejo, eu não acredito que tenha condições, nem tenha como gerar monopólio, porque o mercado é livre. Você vê quantas pessoas que eu citei ali que estão praticando comércio livremente. e quem sou eu para dizer que ninguém entra no Maranhão? Eu não tenho essa força, eu sou fraquinho, minha força vem de Deus, como eu já falei para vocês, e de trabalho. Mas o mercado está aí, o mercado é senhor dele mesmo, ninguém é dono de mercado. Bom, e a nova diretoria executiva do SEBRAE no Maranhão tomou posse ontem em uma solenidade no centro de convenções Pedro Neiva de Santana. Vamos ver como é que foi. A nova diretoria executiva do SEBRAE no Maranhão tomou posse em uma solenidade no centro de convenções Pedro Neiva de Santana. O novo diretor, presidente Raimundo Coelho, e seus diretores têm a missão de dar sequência e apoio ao desenvolvimento de pequenos negócios nas áreas de comércio, indústria, serviços e agricultura. É felicidade, é desafio, é satisfação. Eu tenho certeza que eu sempre gostei de trabalhar em prol do pequeno e o SEBRAE trabalha em prol do pequeno, do pequeno empreendedor. Seja empreendedor rural, seja empreendedor do comércio, empreendedor da indústria, do serviço, tudo isso é o que o SEBRAE faz. Então estou lá, já comecei a entender mais ou menos como é que as coisas funcionam e nós vamos sim agilizar o processo e fazer acontecer lá na base. A ideia da nova gestão é se aproximar ainda mais das instituições de classe e também do sistema S, proporcionando o empreendedorismo no Maranhão. Ainda segundo o novo presidente, as pessoas que atuam no setor agrícola também vão ter um trabalho direcionado pelo SEBRAE, focado em capacitação, garantindo força para o setor da economia do Estado. Nós do SEBRAE somos reconhecidos no mercado, estamos presentes em todo o país e temos que fazer o nosso papel com mais velocidade, procurando mais, não o produto, mas o que o cliente precisa. A instituição SEBRAE é um órgão nacional e que tem como prioridade proporcionar desenvolvimento de negócios e quem sai da gestão, como Edilson Baldez, sente a responsabilidade e compromisso com o desafio. Deve continuar com essa boa parceria, deve continuar somando esforços com o SEBRAE no sentido de que a gente possa cada vez mais lutar pelo desenvolvimento do Estado através do governo Flávio Dino e também do SEBRAE. Parabéns aí à nova diretoria do SEBRAE do Maranhão. E eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. E o que fazer para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, o Apivida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Apivida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando um atendimento humanizado e atencioso. Não perca tempo, ligue agora e fale com um atendente no 3217-3402. Assim, você garante o bem mais importante para a sua família, uma vida plena. Apivida faz bem para você. E eu fiquei sabendo que existe aqui na capital um artesão que faz joias lindíssimas, inspiradas em São Luís. Se são inspiradas em São Luís, só podem ser lindas, né? E eu fiquei curiosa, mas tão curiosa que eu fui lá pessoalmente ao ateliê dele, que fica ali, no beco de Catarina Mina, no coração do Centro Histórico de São Luís, conferir de pertinho. Vamos ver. Imagine se você pudesse eternizar um lugar que visitou e transformar em formato de joia. Esse é o trabalho que faz este artesão aqui na capital maranhense há nove anos. Esse trabalho representa para mim a minha vida tudo, diria. Que aqui é nem paixão, mas é amor. Aqui, cada dia que passa, eu pego mais amor por isso. No ateliê que fica no Centro Histórico de São Luís, ele fabrica artesanalmente brincos, anéis, pulseiras e colares. Algumas máquinas usadas na produção das joias são bem antigas. Esta aqui, por exemplo, é de 1950 e serve para fazer chapas para a criação de brincos. A maioria das peças feitas aqui retrata os azulejos que revestem casarões centenários do Centro Histórico da cidade, homenageiam monumentos de São Luís, como os pescadores ou manifestações da cultura popular maranhense, como o tambor de crioula. Ele resolveu repassar os conhecimentos que já vêm de família para outras pessoas, durante um curso com duração de seis a sete aulas que acontecem no próprio ateliê. Ela acaba aprendendo aqui um momento até mesmo de diversão. Ela acaba... tem muitos alunos, às vezes, que chegam estressados e, às vezes, é que é um momento para eles tirarem o estresse. Esta estudante conheceu o trabalho do José por meio de uma amiga. Se apaixonou e decidiu também aprender a fazer as peças. Eu não imaginei que eu pudesse fazer. Eu estou gostando muito de trabalhar com o material, né? Trabalhar com as mãos e ver a mudança da matéria-prima em uma obra de arte. Coisa mais linda, né, gente? E eu quero aproveitar e mandar um beijo especial para o José, que é uma pessoa maravilhosa, simples, humilde. E para toda a equipe dele, a Andréia, a Rutiele, o Roberto, o Matias e a Emily, que é a filhinha do José, o trabalho maravilhoso. Se você também ficou curioso para conhecer, visite o Instagram na internet, é arroba pratasartesanais, que você vai encontrar tudo. Agora eu quero mostrar. Você acha mesmo que eu ia ficar de fora? Olha só, mostra aqui, Juninho. Coisa linda. Esse azulejo, ele representa a Praça João Lisboa, ali no centro de São Luís. Coisa linda. É uma réplica de um azulejo português. Então, sigam aí o Instagram, pratasartesanais. Só tem coisas lindas, gente. São pingentes. Ele replicou, ele fez miniaturas. Ali do Monumento dos Pescadores, fez também da Fonte do Ribeirão coisas encantadoras. Senti vontade de levar tudo para casa, mas o salário de jornalista não permite. Bom, e conheça o mais novo espaço de moda infantil aqui de São Luís, Oficina Kids. A loja instalada na Galeria Boulevard, no Tropical Shopping, só tem roupa linda, de muito bom gosto para a criançada e com precinhos super especiais. Já é sucesso. E você, papai e mamãe exigentes, não podem deixar de visitar Oficina Kids, na Galeria Boulevard Tropical Shopping. Siga também no Instagram, Oficina Kids SLZ e confira. Oficina Kids é mais um empreendimento da minha amiga Camila Carvalho, do Salão Oficina da Beleza. Eu fico por aqui, não saia daí, porque depois do intervalo tem entrevista no quadro Talk Chaba com a cantora Kika Bittencourt na nossa reprise de hoje. Tenham todos um bom fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.